Oi gente, este daqui é o segundo vídeo da nossa websérie A Jornada do Despertar Então se você não assistiu o primeiro, eu sugiro que você vá lá no primeiro, antes de mais nada, assista Onde eu falei sobre a separatividade, a ilusão da separatividade E hoje a gente vai falar sobre os buscadores do nosso mundo E eu acredito que muitos de vocês são buscadores e muitos até se orgulham disso Então vamos explorar um pouquinho essa ideia, né? Será que eu sou um buscador? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Oi pessoal, antes de você continuar assistindo o vídeo, eu tenho só um recadinho que é o meu próximo evento Retiro em Santa Catarina, na praia de Garopaba, do dia 16 a 24 de novembro O amor é o poder É um retiro que está imperdível, gente Nove dias de tempo de qualidade comigo, eu, sua professora espiritual Mais informações aqui no descritivo do vídeo Eu quero anunciar, eu já falei no vídeo anterior, mas vou falar de novo Eu preparei pra você um presente, são oito vídeos de um pequeno curso de meditação Pra te ajudar a entrar nesse processo de meditar constantemente Este curso é completamente gratuito, gente Você só tem que ir lá no link e acessar É só isso, não tem dificuldade Então acessa através desse link aqui E vamos lá, é uma prática diária, ok? Vamos falar sobre o buscador Então no vídeo anterior eu disse isso A gente tem uma dor Que é a dor primordial, a dor da separação Significa que a gente se sente separado de tudo e de todos E a gente tem essa sensação de não pertencimento Então, pra resolver essa dor É natural que a gente comece a buscar Então nós buscamos Às vezes religiões Buscamos terapias E gente, hoje em dia É impressionante O número de possibilidades Pro buscador Você joga no Google Terapias Filosofias Frequência O que for E você vai encontrar Uma série de possibilidades E a cada dia surge uma coisa nova Bom, hoje Eu vou contar uma história pra você Algo que eu aprendi Pra falar a verdade Eu tinha Talvez 16 ou 17 anos Eu li um livro muito bonito É um livro muito poético Escrito por Helena Blavatsky Chamado A Voz do Silêncio É um livro fininho E poético Sobre a espiritualidade E o caminho Logo no início do livro Ela explica Sobre as três salas E diz mais ou menos assim Que a vida que a gente leva É a sala da ignorância Por quê? Porque Preste atenção As pessoas à sua volta Às vezes à sua família Como existe uma ignorância inata Ignorância não significa Que a pessoa seja Idiota Ou não inteligente Mas significa que ela ignora Que ela não sabe Como uma criança Como um animalzinho É a inocência Então Ignorância Significa Inocência Eu não sei E esse mundo É o mundo da inocência Eu já disse isso Algumas vezes aqui no canal Uma pessoa Dificilmente Olha Eu chego a pensar Que praticamente nunca A pessoa age Com o espírito da maldade Com o espírito de Ah, eu vou Fazer isso Porque eu sou má Mas A pessoa faz Seja lá o que for Porque ela acredita Em uma história mental É como se ela estivesse Assistindo um filme de terror E ela se comporta De acordo Aquele filme Que está na cabeça dela E isso não tem nada a ver Com você Ou com ninguém É o filme dela E o comportamento dela E mesmo você Lá no passado Quando você fez alguma coisa Da qual você se arrepende Volta lá e pensa Eu fiz aquilo Por quê? Em geral Era porque você não sabia Fazer melhor Ou em geral Não é sempre Eu não sabia Eu ignorava Muito bem Esta é a sala da ignorância E dentro da sala da ignorância A gente começa a sentir Uns incômodos Aquele incômodo Cuja causa raiz É a ilusão da separatividade Então Eu vou buscar Como é que eu saio dessa? E é dito lá no livro A voz do silêncio Que então O buscador surge A gente começa a caminhar Nessa jornada Do despertar E buscamos E a gente entra Em outra sala Essa segunda sala Se chama Sala do aprendizado Ai, como a gente gosta Da sala do aprendizado Eu falo por mim Tenho hoje 48 anos Acredito que passei Dos 13 Até outro dia mesmo Dois anos atrás Praticamente uma vida Buscando A princípio Eu busquei as terapias E me tornei Terapeuta holística Hoje em dia Muita gente quer ser Terapeuta holística Porque é uma delícia mesmo A gente aprende Sobre a energia A gente aprende Sobre As relações Das energias Sobre as vibrações Sobre como é possível A gente colocar as mãos E transmitir alguma coisa Um vidrinho com água Aparentemente Transmite alguma coisa É um mundo novo Não é? Além Da matéria E isso nos encanta E depois No meu caso Eu fui além Eu fui procurar Os professores espirituais Gente Pelo mundo todo Fui para muitos lugares Encontrar com a pessoa Está ali O que você tem a me dizer E tudo isso É fascinante A mente adora isso E a gente se orgulha De ser um buscador Mas o que você está buscando O que você está buscando É importante não sair da meta Não é? Porque nesse livro A voz do silêncio É dito assim Que a sala do aprendizado É como um jardim De bonitas flores Mas cuidado Não pare Para aspirar O seu delicioso perfume Porque debaixo De cada buquê De flores Há uma serpente Enrolada O que isso significa? Significa Que a gente Nessa sala do aprendizado Que é um jardim Repleto de flores A gente para E aspira A serpente Nos pica E a gente fica ali No aprendizado O resto da existência E nos orgulhamos De dizer Ah, eu sou um buscador E busca E busca E busca A gente se perde Nesse jardim O aprendizado Não é O objetivo O aprendizado É uma passagem E a gente tem a ilusão De que é preciso Aprender tudo Antes De ir para A próxima sala Que é chamada A sala da sabedoria Gente O aprendizado É uma ilusão Olha só Como assim Kátia? Eu não tenho que aprender? Eu não tenho que ser melhor? Eu não tenho que evoluir? A gente vai falar disso Mais para frente Em outro vídeo Mas veja bem A ilusão Da separatividade Que eu falei antes O que significa? Se eu não sou Separado De nada De ninguém Nem de Deus Eu não sou diferente Nem de Deus E esse termo também A gente vai falar mais Daqui a pouco Mas eu Eu não sou Menos Que tudo O que há Eu não sou Separado De tudo O que há Então O que é Que eu tenho Que aprender? Será Que eu tenho Que aprender Alguma coisa? Ou será Que todo O conhecimento Que eu busco Está em mim Porque eu já sou A mente Adora o conhecimento Eu falo por mim mesma Gente Eu era criança Eu era gordinha Eu não era popular Para nada Eu não era boa Em nenhum esporte Mal sabia correr Então O que é Que eu podia ser? O ego Diz Que você precisa ser Bom em alguma coisa Que você precisa ser Melhor Que você Você precisa Se identificar Com algo Que ele chama De eu O seu nome O meu nome Kátia Marisa Patrícia Vera Não sei O seu nome E o ego Diz Como eu posso Ser melhor E a mente Adora buscar Adora saber E a gente Se perde Nessa história E a serpente Nos pica E a gente Dorme No tal Aprendizado Para sempre Eu não tenho Que aprender Nada Se eu te disser Que não E se eu te disser Que você não tem Nada a aprender Que você não tem Que fazer Nada Isso é assustador Para a mente Eu sei que é Mas eu já avisei No primeiro vídeo Que eu vou falar Um monte de paradoxos E você vai dizer Mas isso é contraditório Com aquilo Bom São várias verdades Porque são Diferentes pontos De vista Da mesma coisa E uma coisa Não contradiz A outra E para a gente Entender Precisa Solve Com a cabeça Aberta Quando a cabeça Abre O coração Abre também Eu já disse isso Então o que é Que a gente faz Para passar Pelo aprendizado Saiba Que quanto mais Complexo Um conhecimento Menos verdade Há nele Isso foi algo Que eu aprendi Quanto mais Rebuscado Quanto mais Difícil De entender Quanto mais Você tem que Praticar Quanto mais Você entra Em algo Que tem 50 níveis Para você Concluir Saiba É uma armadilha Uma armadilha Da mente Porque a mente Adora isso Adora níveis Adora passar De nível E caminhar E ter essa ilusão Não há Lugar Nenhum Para ir Para passar Pela sala Do aprendizado É necessário Se ater Aquilo que é Muito Simples E quanto mais Simples Mais Apenas pense Isso Agora Busque A simplicidade Se a sua vida Está complexa Simplifique Simplifique O máximo Possível Coisas Básicas Abre aí Seu armário Jogue um monte De coisa Fora Veja O que você Não usa Mais O que você Não gosta Mais Se você Tem muitos Livros Na sua casa Tem gente Que tem Uma biblioteca De livros Gente Escolha Dois Ou três Quatro Ou cinco Que são Livros Que você Gosta E que você Abre sempre Porque eles Falam com a sua Alma O resto Não sei Pode se Desfazer Eu tinha Um amigo Que dizia Assim Dos livros Livre-se Muito interessante Lembre-se Que quem Gosta Dos livros É a mente E a mente É a principal Característica Do ego O ego Não é uma coisa Ruim Não O ego É uma coisa Boa Ele é o seu Avatar Para você Viver Aqui nesse Lugar Aqui nesse Planeta E ter as Experiências Que você Tem E no próximo Vídeo Eu vou Falar sobre Isso Sobre a Construção Do ego E por que É que Ele curte Tanto Essa história Do aprendizado Mas por hoje É isso Lembre-se Você Buscador Você está Na sala Do aprendizado E você Precisa sair Dela Não fica Nela Não Nem se Orgulhe De ser Buscador Não é Nada O que Buscar A gente Só tem Que passar Atenha-se Aos Ensinamentos Mais simples Que você Encontrar E simplifica A tua vida E assim Mais alguns Passos E você Vai estar Na próxima Sala A sabedoria Um beijo Tchau